Olá, meu nome é Rafael e bem-vindos a mais um Bigode Literário. Então hoje eu vim gravar uma coisa especial, não sei se eu posso classificar isso de tag, mas eu acabei de ver o vídeo da Tati do Cabine e eu já tinha conversado com ela, ela já tinha me contado um pouquinho sobre esse vídeo e eu resolvi gravar pra vocês, então, um pouco da minha história de como eu entrei nesse mundo da literatura, se eu sou ou não aquela geração chamada de geração Harry Potter que começou a devorar os livros pela J.K. Rowling, assim, pelo Harry Potter em si. Comigo foi um pouquinho diferente, claro que eu li Harry Potter, adoro Harry Potter também, mas não sei se eu posso me classificar como esse estupim de leitura de geração Harry Potter. Eu acho que como toda criança que foi obrigada a ler no colégio, odiava a literatura. Sério, nenhuma leitura obrigada, assim, forçada, é legal. Eu costumo apostar em que as literaturas que a gente mais gosta são aquelas que a gente escolhe, assim, com o coração, que a gente tá com vontade de ler e esses livros se tornam os nossos livros, assim, mais queridos, os nossos livros preferidos. Pra dar início a esse vídeo, eu quis falar um pouquinho, então, sobre as viagens de Gulliver. Esse aqui foi o livro que eu li, se não me engano, na sexta série, e claro, não foi essa edição, essa edição eu comprei bem depois, comprei faz algum tempo só. Era um livro didático que o colégio fornecia pra gente, pra gente ler, e as viagens de Gulliver, eu confesso, assim, que hoje eu entendo que é um mega de um livro, assim, que tem a mensagem e tal, mas que naquela época eu não soube enxergar, eu não soube entender o livro, e claro, odiei, não quis ler, peguei aquela raiva de ler, falei, ah, não quero mais ler nada. Realmente, o primeiro livro que eu li e tal, foi as viagens de Gulliver, que foi de idade, que eu falei, vou ler, eu sentei pra ler e não gostei justamente porque era obrigado. E logo depois, é claro, como todo adolescente que descobriu a existência de Harry Potter, precisou, além dos filmes, precisou ler os livros, e eu li, e adorei, e consegui enxergar que esse mundo da literatura pode, sim, ser um mundo a mais dessa vida que a gente tem. Dentro dos livros, a gente pode ter a vida que a gente quer, a vida que o autor nos proporciona, e Harry Potter, sim, foi um livro extremamente cativante, até hoje ele é um livro cativante, vários adolescentes, várias crianças estão começando a ler por Harry Potter, apesar de ser um livro super antigo, já virou, com certeza, um clássico da literatura, e uma literatura que incentiva as pessoas a conhecer mais outros livros, a ter vontade de ler outros livros. Mas o ponto que eu queria chegar é Jogos Vorazes. Jogos Vorazes foi o livro que me iniciou nessa leitura, assim, desesperada, de ler um livro atrás do outro, de entender o porquê que a gente lê, assim, desesperadamente. Eu adoro, adoro, adoro Jogos Vorazes, é com certeza um dos meus livros preferidos, eu não vou explicar aqui cada um, porque são livros completamente famosos, todo mundo conhece as histórias desses livros, e eu não preciso aqui ficar fazendo uma resenha nem nada do tipo, Então, realmente, toda essa vontade de ficar lendo, de nunca mais parar de ler um livro atrás do outro, com certeza veio com Jogos Vorazes. Eu li, assim, quase uma tacada só Jogos Vorazes, e li em chamas também do mesmo jeito, e a Esperança também eu já li muito rápido, reli em chamas pro filme. Então, pra mim, eu tenho antes de Jogos Vorazes e depois de Jogos Vorazes. Tem muita gente que não gosta desse tipo de literatura, de YA, mas eu acho válido, se tem uma mensagem, se a gente gosta, independente se é fantasias, se é autoajuda, se é qualquer coisa, gente. É um livro? Vamos ler. Vamos disseminar essa paixão pela literatura que nós, canais literários, fazemos, blogs literários fazemos. Então, Tati, eu não sei se tá muito bem respondido, às vezes eu me perco nas minhas ideias, mas eu acho que deu pra entender, né, qual é a minha relação com a literatura, o que eu sinto em ler um livro e ter todo esse mundo que é só meu, mas que todo mundo lê também, que é de todo mundo. Então é isso, gente, eu espero mesmo que vocês tenham gostado, esse é um vídeo bem diferente do que eu costumo fazer. Eu quero agradecer muito a Tati por acreditar no meu trabalho, tanto lá na Vienau, por ter essa amizade dela, da Camille, assim, que são pessoas incrivelmente maravilhosas. Eu quero te parabenizar a Tati pelo seu sucesso no cabine e que venha mais, mais e mais, cada vez mais. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo aqui embaixo, comenta ou faz um vídeo também, posta no YouTube sem compromisso, contando pra mim a sua história com a literatura, como você começou a ler. Se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.